A onda de roubos a veículo aqui na cidade de Mossoró parece não ter fim e na noite desta última quarta-feira mais uma motocicleta foi subtraída exatamente ali no centro da cidade de Mossoró. Era por volta das 21 horas e 30 minutos um casal estava vindo da faculdade e parou no sinal para aguardar ali quando de repente o criminoso chegou a pé e armado e solicitou então que o proprietário entregasse essa motocicleta aqui, uma Honda Fan preta 160 cilindradas. O casal, claro, atemorizados tiveram que entregar o veículo, essa motocicleta ali na mão desse criminoso que fugiu com destino ignorado. A boa notícia é que momentos depois o veículo foi recuperado ali na região do bairro Santo Antônio com paredões na rua Natália de Melo Alves por volta das 2 horas da madrugada já desta quinta-feira. A vítima que teve o seu veículo subtraído veio até aqui a delegacia de plantão nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira e contou para a nossa equipe os momentos de terror que passou a ter o seu veículo subtraído por esse criminoso. Eu vim com a minha esposa da faculdade por volta de nove e meia da noite, aí quando eu parei no sinal da praça dos Correios, aí vinha um rapaz a pé e anunciou o assalto. A mente da abordagem ele estava armado? Estava, ele estava com um revólver preto, tirou da cintura e pediu para eu descer da moto, entregar o capacete, a carteira e o celular. Aí naquele momento ficou a pé você e a sua esposa? Isso, a minha esposa desceu da moto, ficou de lado, ele pegou os meus pertences e subiu na moto e foi sentindo o cemitério ali. Aí no momento que o senhor foi abordado pelo criminoso, ele foi violento com o senhor, com a sua esposa? Não, assim, mostrou a arma, né? Anunciou o assalto, mas fora isso não tem nenhuma ameaça não. Qual é a sensação de passar por um ato desse, de ter sua moto subtraída? O que foi que vocês fizeram posteriormente? Vieram procurar logo a delegacia de polícia civil, entrar em contato com a polícia militar? Qual foi a ação de vocês? Assim, eu nunca tinha sido assaltado, né? Nem eu e minha esposa. Primeira vez a gente se sentiu assim, sem reação, sem ter o que fazer. A gente voltou para a faculdade, encontrou muitos amigos lá e eles trouxeram a gente para a delegacia, para a gente fazer o BO. Aí a boa notícia é que na madrugada de hoje conseguiram recuperar a motocicleta. Isso, a moto tinha um rastreador, aí a gente acionou o seguro e o CIOC, né? 190. E graças a Deus encontraram a moto lá no Santo Antônio, acho que duas horas da manhã, por aí, mais ou menos. Em que condições foi encontrada essa motocicleta? Estava abandonada? O senhor já conseguiu observar se foi retirada alguma peça, algo do veículo? Não, ela foi encontrada num lateral de construção abandonado, se não me engano é rua Natália de Melo. E a única coisa que levou foi a chave da moto, ficou sem a chave. Aí o senhor veio aqui na delegacia agora de manhã para conseguir recuperar a motocicleta? Isso, vim de manhã para poder fazer a liberação da moto, vou fazer a chave, né? E depois vou lá na default, para poder ficar tudo certo. É uma sensação de insegurança? Insegurança, porque nove e meia da noite, a gente tem um movimento, tem o pessoal parado no sinal, tem um movimento, o pessoal parando do meu lado e mesmo assim ele... Não teve medo? Não teve medo, mostrou o revólver e levou a moto. A motocicleta foi recuperada graças ao trabalho da polícia militar e também o rastreador, o seguro, fornecia o rastreador para essa motocicleta e facilitou sim o trabalho da polícia militar aqui na cidade de Mossoró. De acordo com as informações, essa Honda Fan, 160 cilindradas, estava abandonada em uma localidade ali da rua Natália de Melo Alves, próximo ao local de material de construção. A PM verificou que estava apenas sem a chave de ignição. De acordo com as informações e do próprio proprietário do veículo, o motocicleta foi encontrado em perfeito estado. Momentos depois foi que o veículo foi encontrado, após horas, depois que ele tenha sido subtraído. Mas a boa notícia é que o veículo foi apreendido, recuperado e já foi devolvido ao seu verdadeiro proprietário. A PM ainda realizou diligências ali em torno daquela localidade para verificar se conseguia chegar até o criminoso. Mas ninguém foi preso até o presente momento. É importante informar que a população a passar por situações como essa, é só entrar em contato através do 190, que é o número da polícia militar, ou 181, o número da polícia civil. Mais uma motocicleta que foi roubada aqui na cidade de Mossoró, mas foi recuperada horas depois.